Muito bem, vamos lá então, lutinha da Liga Liberto, danadinha, apostas encerradas, fechamos, temos aí, temos aí então 44% de apostas na Valkyria, 56% de apostas na Caçadora, vamos nessa, a Valkyria deu uma bugadinha, mano, isso é muito engraçado, cara, mano, toda vez que um jogador vem na arena, ou faz muito tempo que ele não vem, ou é a primeira vez, o portão buga com ele, cara, isso não faz sentido nenhum, mano, não faz sentido, mas é batata, saca, não dá pra entender isso, cara, vamos lá, vamos aí pro primeiro round, É o batismo, cara, que viagem esse bagulho, mano, é, muito bem, começamos aí o primeiro round, estamos aqui com a Valkyria, Sr. Kudrol, O Kudrol subiu ali na Santidade, Shift Xzinho danado, faz tempo que a gente não vê uma Valkyria, uma Valkyria Sucessão na arena, hein, A Caçadora vai marcando bem a distância, a Valkyria, eu não sei, essa é a Santidade, essa é a mesma habilidade, a da Sucessão, já faz tanto tempo que eu não vejo a Valkyria que eu esqueci já das habilidades dela, Essa habilidade que ela sobe e desce também é a Sucessão? É a Santidade? Temos um greve agora entrando ali pela Caçadora, vai pro chão na derrubada, combo prolongado e vê puxado instantaneamente pela Valkyria. A Caçadora foi pro chão agora, já tomou um Traisee ali, foi afundada no chão, Kudrol aproveita a oportunidade já, opa, saiu do V, já tá no chão, vai tomar, meu Deus do céu, Rapaz, os tempos mudaram, hein, cara, os tempos mudaram, hein, que esse dano da Valkyria aí entrou um pouquinho fora da curva, pelo amor de Deus, Saiu do V, já foi pro chão com o Traisee, e rapaz, vou ter até que rever aqui as habilidades da Valkyria Sucessão, pelo amor de Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Mas vamos nós, começando aí o segundo round. Mais uma vez ali no chão. Meu Deus do céu, saiu do V mais uma vez, quase foi explodida já, mas a resistência parece que deu uma ajudinha agora pra Caçadora, a vantagem já tá na mão da... Cara, tá interessante ver esse gameplay do Kudrol, cara, tá um pouco diferente do que a gente, pelo menos do que eu tinha visto, né, há tanto tempo atrás da Valkyria Sucessão. Não sei como ela vai se sair contra outras classes, né, mas tá interessante. Foi pro chão de novo, subiu na Santidade, não conseguiu prolongar de novo, mais uma vez a Valkyria deixa de finalizar. Santidade mais uma vez ali, a Caçadora vai tentando aparentemente chegar ali pra dar um grebezinho, se aproximar, mas... A Valkyria vai mantendo bem uma média distância. Tentou ir pra cima agora com o grebe. Eu vou chamar por enquanto essa skill de Santidade também, mas vamos depois revisar essas habilidades aí da Valkyria. Faz o que essa entidade de novo, a Caçadora tenta dar um engagezinho ali, mas não consegue conectar aquele grebe que dá pra ver que ela tá querendo puxar. Chegamos no minuto final, HP dos 2S pra 50%. Foi pro chão. Tá no chão, e aí já era. Traz e é, sem o V nas mãos. É uma abraço vitória do senhor Kudrol. Rapaz, Valkyria, Sucessão. Fazendo aí uma aparição interessante no CDL. Tem futuro aí o menino, hein? Menino Kudrol tem futuro. Brabo demais. Muito bem. Luta maneira, luta maneira, cara. Muito bem. Pra quem apostou então no Kudrol número 1, receba. Receba.